Música Foi assim como ver o mar A primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Mera distração e já era o momento de se gostar Quando dei por mim, nem tentei fugir Do risco que me prendeu dentro do seu olhar Quando eu mergulhei no azul do mar Sabia que era amor Que vinha pra ficar Daria pra pintar todo o azul do céu Dava pra encher o universo Desculpa, vinda que eu quis pra mim Música 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 Música